oi mas hoje ele está muito difícil isso porque você fala que a prova não é para ficar no negativo não ficar dando atenção para o negativo mas aí você vem fala que tem muita coisa boa na tristeza e nos sentimentos que não são tão boas para a gente não lutar contra isso que que é tá confuso isso vamos falar mais sobre isso e aí eu recebi uma pergunta que que tem tudo a ver com isso eu vou ler aqui é sobre a tristeza sempre pensei que tivesse que mudar o meu humor na hora tentar sair da tristeza então devo deixar acontecer porque a gente estava falando sobre resistência no curso vou deixar o link aqui é sobre resistência e no outro vídeo acho também que eu estava falando sobre quando você está no quando você acaba lutando contra o que está acontecendo de verdade você fica ignorando seus sentimentos você acaba a uma energia contraída na energia tensa na energia de que eu tô no controle eu tô no controle aqui no isso que eu tô sentindo não é para sentir sai de você não aceitar o que você está sentindo realmente e isso é muito importante porque o abraham ricks eles falam os seus sentimentos são os seus gps quer dizer ali tem muita informação no jeito como você está sentindo então aprende com isso então você eu tô falando é você não dá for não deixar os essas sensações e sentimentos essas fases te enfraquecerem mas de você aceitar isso deixar passar e de você aprender com aquilo se questionar com aquilo e aprender a não tá bom aqui eu não tô sentindo bem agora mas tudo bem faz parte e porque como é que o que o que que nessa situação está me fazendo sentir mal como eu posso mudar isso porque que tem alguma coisa que está me incomodando e como é que eu posso criar uma coisa ao contrário disso uma coisa que uma situação que não vai acontecer mais isso então a gente usa pode essas reflexões todos no diário porque você aprende muito com isso e você de você você fica fica muito mais claro o que é importante para você se você tiver prestando atenção nesse sentimento você não está lutando contra você está sentindo a importância e dando importância para aquilo mas de um jeito saudável não é um jeito dramático de eu tô sentindo triste vou ficar aqui nessa tristeza não é de você se entregar para a tristeza desse jeito de só de você está focando no que não tá bom e ficar dando energia para aquilo não é isso é de você perceber tem uma coisa que está me incomodando tem uma coisa que não tá boa e como é que eu vou aprender com isso e sente isso e deixa passar você não tá lutando contra e você tá vendo aquilo de um jeito que é isso aqui tem uma lição aqui e qual é o que está aqui que eu posso mudar o que eu tô aprendendo aqui e o que eu posso criar a partir daqui então se isso aqui não tá bom o que significa está bom o que você não tá bom porque tem que ser diferente o que é que eu quero criar a partir daqui que é diferente aprender com isso e levar isso pra dar importância para os sentimentos outros mas de um jeito saudável muita gente entram no curso e fala assim para mim eu não sei o que eu quero eu não faço a menor ideia mas aí a gente tem aquele exercício de listar tudo que você não quer porque o que você não quer você sabe muito bem que você quer você não quer então pensa nisso os sentimentos e é a mesma a mesma coisa quando a gente fala então vamos listar tudo que a gente não quer para saber para tirar daí as pistas as dicas do que você quer né se você não quer ficar estressada que tem que pagar um monte de conta todo mês é porque você quer fazer mais dinheiro você quer receber mais dinheiros quer uma vida que chegou a conta você pagou então se você souber o que você não quer você sabe muito bem que você quer só então quando você está triste você aprende com isso porque eu tô triste o que é o que é aqui na situação que está fazendo ficar triste como o que é ao contrário disso como eu posso mudar isso e aprende com isso aí que você foca mais nisso então você pega essa tristeza e foca no que você quer criar a em vez disso a legal que eu senti que isso aqui eu não quero porque agora eu sei muito bem porque eu quero ir vou ficar aqui vou escrever aqui eu quero que então começa a imaginar e tem tem bastante exercício no diário assim mesmo você saber mudar essa energia aprendendo com ela em vez de resistir a gente não na letração de a gente não ensina de de você ficar resistindo os sentimentos mas aprender com eles deixa passar reflete aprende tá se ficou alguma dúvida ainda manda pra mim se gostou deixa eu saber e até a próxima manda pergunta se quiser tchau